Mudar, fazer ou sofrer modificação, modificar-se, alterar-se. Foi a mudança repentina que sentiram as carteiras deles e que pode acontecer às vossas. Preparados? Sim, vamos a isso. Quero que fiquem a saber a verdade. Depois de hoje, acabou. Quando percebeste que tudo tinha mudado? Três dias depois de fazer 26 anos. Depois da minha festa de anos. Eu sabia que com aquele aniversário alguma coisa estava para ver. Como é que te sentiste quando percebeste? Desilvida. Desapontada. Completamente iludida. Revoltada. Triste, com a minha apatia. Sim, decepcionada comigo própria. Precisar de uma mudança. E qual é a mensagem que queres deixar? Não sejam como eu e mudem rápido. Não se esqueçam de mudar para o ActiveBank antes dos 26. Não sejam cringe. E não paguem comissões de manutenção de conta. Conheçam o ActiveBank. Simplifica. Não espere pelos 26 anos. Não queira descobrir o que é pagar comissões de manutenção de conta. Aproveite e tenha acesso ao depósito de novos clientes. ActiveBank simplifica. Depósito a prazo de novos clientes. TANB 3,75% com ordenado domiciliado. TANB 3,5% sem ordenado domiciliado. Exclusivo para clientes com data de abertura de conta à ordem nos últimos 90 dias antes da constituição do depósito. Mínimo de constituição por depósito. 500€, montante máximo por constituição 100.000€, não renovável, não permite reforços, prazo 180 dias. Mobilização antecipada, parcial ou total a qualquer momento da vigência do depósito a prazo. Com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Abertura de conta condicionada à aceitação do cliente pelo banco nos termos da sua política de aceitação de clientes. Depósito mínimo inicial de 500€. 100€ se estudante, domiciliação de ordenado, protocolos website e abertura por videochamada ou a 0€ se abertura por chave móvel digital. Informe-se em ativbank.pt, bancativbank.se.